Com a chegada de novas doses, Curitiba anunciou hoje a retomada da vacinação por idade a partir dessa quinta-feira. A Prefeitura também prorrogou a bandeira laranja aqui na capital. Segundo a Prefeitura de Curitiba, o toque de recolher passa agora a ser das 10 horas da noite e não mais às 9. Sendo assim, os shoppings podem ficar abertos até esse horário. Também foram liberadas festas em bufês infantis para até 50 pessoas com todas as medidas necessárias. O decreto permanece igual praticamente a semana anterior, considerando que teve melhoras nos indicadores. Nós estamos flexibilizando nesse decreto um setor que sofreu bastante nessa pandemia. Essas são as casas de festas que possam fazer atividades festivas até 50 pessoas com o protocolo que nós discutimos semana passada. Além disso, nós fizemos uma mudança no toque de recolher para as 23 horas. O anterior estava às 21 horas. E também com isso ampliamos o horário do shopping de segunda a sábado até às 22 horas. A Secretaria Municipal de Saúde ainda confirmou a retomada da imunização do público geral, que começa nesta quinta-feira com um público de 47 anos, nascido de julho a dezembro e 46 anos completos. O grupo corresponde a 21 mil curitibanos. Na sexta-feira, a capital deve vacinar pessoas com 45 anos completos e, se depender do número de doses recebidas, deve ser convocado o grupo geral com 44 anos no sábado. Já a vacinação dos caminhoneiros não será retomada.